Agora, Paula, o STF já agendou o julgamento para ver se mantém o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, como réu por corrupção passiva? Qual data foi definida e o que os ministros vão analisar exatamente nesse caso? Relembre sobre esse processo a nossa audiência, por gentileza. Sim, claro, sim. Respondendo a sua primeira pergunta, já sim, a data marcada é a próxima terça-feira. Terça-feira da semana que vem, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai retomar esse julgamento. É um caso, Olivia, que é um recurso da defesa do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, contra uma denúncia que foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República pelo crime de corrupção passiva. Vou relembrar esse caso. Os ministros vão definir se vão tornar réu ou não o presidente da Câmara, Arthur Lira, naquele caso que envolve a apreensão de 106 mil reais em dinheiro com um assessor parlamentar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, no momento em que ele estava saindo do aeroporto de Congonhas, deixando São Paulo pelo aeroporto de Congonhas com destino aqui para Brasília e estava com esses 106 mil reais em dinheiro e também estava viajando com passagens aéreas que foram custeadas pelo então deputado Arthur Lira. Isso foi em 2012, lembra aqui a data, né? E aí, no momento em que ele foi preso, Olivia, o assessor disse que aquele dinheiro pertencia ao então deputado Arthur Lira e Arthur Lira nega todas as acusações relacionadas a essa denúncia, né? Em 2019, o Supremo Tribunal Federal tinha decidido transformar o parlamentar em réu. A defesa, então, de Arthur Lira recorreu e acabou aí que o processo retornou para o Supremo para que seguisse aí o trâmite e o andamento até que chegasse aí esse julgamento, né? O questionamento dos advogados começou a ser julgado, então, em 2020 e quando o ministro Dias Toffoli pediu vista. Lá em 2020, Dias Toffoli pediu vista do processo e agora, então, na próxima terça-feira, os ministros devem voltar a se debruçar sobre essa ação referente a Arthur Lira. Lívia. Dois pontos complexos que serão discutidos nos próximos dias já, né? Paula Lobão, obrigada mais uma vez pelas informações.